É gente, a bandidagem não perde tempo mesmo, é golpe pra tudo quanto é lado. E agora tem uma nova modalidade que pode colocar em risco o consumidor. É o chamado golpe do QR Code. O meio de pagamento já se popularizou no comércio. Basta digitar o valor na tela que a máquina gera um QR Code. É uma das ferramentas que é mais utilizadas hoje em dia como forma de pagamento. Uma das melhores inclusive, tanto pra nós, vendedor, quanto pro empregador. O principal motivo é a facilidade no uso. É mais fácil, a facilidade é maior, mais agilidade, isso facilita muito pra nós. Porém, o QR Code também tá vulnerável. Em vários países, inclusive o Brasil, os bandidos estão usando estratégias sofisticadas para desviar dinheiro e também capturar dados das pessoas. Você pode ter de diversas, uma vasta gama de ataques, como por exemplo, Você pode pegar um panfleto, tem um QR Code ali, ou pode nem ter um QR Code ali. E a pessoa, o malfeitor, ele pode colocar um adesivo com o QR Code que ele gerou, novo em cima daquele que já existe, pré-existente, ou se não tiver nenhum, ele somente bota ali um adesivo novo, né? Fazendo o usuário, a pessoa pensar que já existia ali, que aquilo é original. O QR Code foi criado por uma empresa japonesa em 1994, mas foi a partir de 2003 que foi usado com mais intensidade, principalmente para promover a interação entre os usuários da internet. Aqui no Brasil, a sua principal aplicação é financeira, por meio dos pagamentos online via Pix. Por isso, os cuidados na hora da compra e venda devem ser redobrados. Usar um bom antivírus e também verificar o link de destino do QR Code, também são importantes para evitar fraudes com esse recurso. Se esse QR Code estiver impresso, veja se existe um adesivo em cima dele, né? Eu imprimi aqui um QR Code, vamos supor, esse QR Code aqui, ele leva para o site da PUC-TV. É muito fácil você pegar um outro e colocar em cima dele, né? Então, veja se você consegue, veja se tem alguma coisa na frente que você consiga tirar, que revele um QR Code original. E se não revelar nada, suspeita que aquilo pode ter sido posto maliciosamente, né? No lugar de nada ali, no espaço vazio. Então, quando a gente fala de QR Code impresso, verifique se não existe nenhum adesivo ali, algo que foi posto em cima para cobrir, tá? Quando a gente fala de QR Code digitais, verifique o site de onde você está e a origem da televisão, por exemplo, de onde você está tirando este QR Code. Se for um site, verifique também se esse site é seguro, se tem certificado, se esse site é HTTPS, se é realmente o nome, por exemplo, do banco que você está, que você tem, que você está acessando, né? Às vezes você pode ter isso daí, não para questions, né? Mas para phishings e para qualquer tipo de ataque em geral, você pode ter uma URL com um nome, Banco do Brasil, vamos supor, e Itaú, por exemplo. E o A, ele pode ser um caráter diferente do alfanumérico, né? Pode simular um A e você pode pensar que, não, isso aqui é o Banco do Brasil, mas veja, analise se aquilo lá realmente é o site que você deveria estar.